E assim sendo, conclamo nosso destino conselho a despachar nosso exército gorila E perseguir e destruir todo animal humanoide que vague pelo nosso planeta É a única solução para as malpris Animais quando observam falam nossa Que selva tenebrosa Há séculos da invenção da roda Primatas só querem chegar no céu Mas é cruel No centro eu vejo as torres de papel Gorilas caçadores dão um pote pela noite Esconde seu flagrante, tá chegando os lobisomem A selva pega fogo quando bate a lua cheia Chihuahua vira tigre quando forto uma escopeta Cê tá ligado? Sobrevivendo no planeta dos macacos Agora o rei da selva tá blindado Mas pode ser caçado pelos ratos Existem vários Seres peces, seres rebelados Sonhando ser telé Banana virou grana, banana macaco quer Ouro no peito chama a mulher Para um acasalamento num instante Aí parceiro, determina o macho alfa no momento Tem bandida pra hipnotizar Tem pilhote querendo ostentar Pra no mar de piranha se jogar Vai rodar, vai latir, vai mirar, vai chorar Tem malote pra te oferecer Tem a mídia para te avistrar Tem polícia pra te engaiola Porque é lógico Existem vagas reservadas no zoológico Fogo! O dia caçado do dia caçando Lobos, homens e cordeiros andando dinheiro Quem é o almoja tentando? Melhor um na mão do que tem luz voando Peço pro santo do meu habitat Pra me afastar das macacabeate Liberna no dia, adora a night Cole o babuíno rico pro fight Predador ladra e a caravana para Ratos de farda Autoridade primata Entra na mata e mata o olho de lata Vem animal Animazinha ameaça, fogem da morte na área central Se encontram o gato e o rato Felino mata o ruido fraco Tabote na presa, ataque surpresa Foge e volta pro mato São Paulo é selva, é selva de pedra Pedra mata o animal que se entrega Muita procura, muita loucura Doença sem cura, surda e cega Pensa direito para nascer Humanos macacos não deixam de ser Deixaram pra trás o ato de pensar E agora se matam por puro prazer Savana de pedra, cimento e asco Extinto selvagem, permaneceu lá O gorila se julgo, o rei do pedaço Apaga da tribo mais abastado Bem-vindo ao país tropical Raças e cores presa, predadores Guerra cultural Porco de farda, onça de terno Selva sem espaço pra maca com prego É sem massagem, tem que ter coragem Viver no charco com a crocodilagem Diabo de perro tem um rasante Derruba prédio, medalha na estante Ovelha dole, clonagem humana Narcosa não vem só de Zara Batendo insana É a cadeia alimentar Aqui vagabundo mata e morre só pra ostentar Temporada de caça aberta Agora a paz tá muito longe Continuo sonhando o grande Sonho de Marte e E.T. Kong De Gandhi Polegares opositores contra tanques Coronéis, Ubiratangos liberam a caça em nome dos Yankees Tem bandida pra hipnotizar Tem filhote querendo ostentar Pra no mar de piranha se jogar E vai rodar, vai latir, vai mear, vai chorar Tem malote pra te oferecer Tem a mídia para te adestrar Tem polícia pra te engaiola Porque é lógico Existem vagas reservadas no zoológico